A Africa Science Week Calvary 2019 é um projeto diverso e interessante. Daí centro de capacitação, desde início, abraça essa causa. A Mori trabalha diretamente na qualificação e na operação e capacitação dos nossos adolescentes jovens. Está na luz, mas eu começo a andar. A Mori trabalha com um robô que funciona. E também a Mori trabalha com um robô que funciona através da luz. A Mori está em um lugar escuro e funciona, mas você está em um lugar de luz e funciona. E a aprendizagem de ser fantástica e de aprender o seu curso. A Mori trabalha com um problema de luz e funciona. E a novidade da Mori está programada em acordo com suas funções. Quando um robô é pago, está programado para que ela. Quando é para de ura aqui na cozinha ou na casa, está programado para que ela. Depois de ligar no botão, você tem carga alguma? Essa é a torre, você entende? O motor está de torre. E olha que essa é a torre. Para morrer tem só um rod. Está girando, você entende? Aquele outro que está girando para morrer. Aquele ligação que está na positiva, que está na marcha. É uma formação importante para aprender mais sobre robôs. Nós sabemos que robô é uma réplica de ser humano. Então, é feito para ajudar. Nós programamos através do computador. Na minha escola, fazendo coisas de aula robótica, eu não tinha interesses. Mas, a partir daquela aula que ainda era hoje, hoje, a mãe de Viababa, hoje, a mãe de Viababa, a mãe de Viababa, só fazer a aula robótica lá na escola também. África Science Week! E fui convidado pela Sarah para vir aqui para a África Science Week. E o que nós trouxemos aqui foi um projeto de aprender a fazer, a programar robôs. Eu acho que é extremamente importante dar este tipo de primeiros contactos com a tecnologia, de maneira a fazer com que as coisas possam florescer em um país, em Cabo Verde ou em outro país qualquer. A minha mãe, a aula que aprende, que mais me gosta, é fazer site para morrer. Sim, a gente está naquela aula ali. É um porta que você está abrindo. É uma oportunidade nova para gastar. E a mim, vai para a área de informática. Então, eu aprendi a criar uma página. Naquela página, também, eu aprendi umas partes, tipo, se você está no YouTube, filho, que está a letra grande, que é a letra pequena noite. Eu aprendi a você que está posta grande, pequena noite, que é H1, H2, H3. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a mexer no computador. Eu aprendi a MLBot. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a mexer no computador. Eu aprendi a programar as coisas. E não já roubou muitas coisas aqui no chinelo. Olá, o meu nome é Ricardo Otero. Eu venho de Lisboa, também. Fui convidado pela SAR aqui para a África, em Suíca, em Cabo Verde. Vim através da Luvagon, a escola onde dou aulas normalmente. Portanto, nós damos aulas de desenvolvimento web. E fomos convidados para ensinar exatamente web, aqui aos miúdos, em Cabo Verde. Fomos quatro dias de grandes aventuras e oportunidades, de valores para ter jovem. Não aclaram os seus caras, os seus empenhos, mas gostam dele. Eu fico muito contente e orgulho, sabendo que não tem jovens oriundos de Cabo Verde, mas também do resto da África, que são na Europa para fazer essa formação, para vocês viram. Mas, mesmo assim, ainda têm uma ligação forte com a raiz, com o continente. E que, de fato, tem-se dado esta luta, esta busca de recursos para que também se consiga, da oportunidade para aqueles jovens que ficam ali, que têm condições, e também têm um bocadinho de ferramentas do Primeiro Mundo. Trabalho de pessoas que poderiam perfeitamente aproveitar essa férias ou essa tempos para fazer outras coisas, mas, mesmo assim, disponibiliza tempo para ser ali conosco, e, sobretudo, vive e convive com aquela realidade que não tem ali no país, que é muito diferente daquilo que é sem lá. Então, é um projeto que é louvável para a contínua, e sempre disponível para projetos de tipo, ou então qualquer outro que venha do género. www.acadio.com.br www.acadio.com.br Legenda Adriana Zanotto